É galera, como vocês leram aqui no título desse vídeo, o Nissan Marte está saindo de linha como um carro zero quilômetro aqui no Brasil. Eu já tinha cantado essa bola no De Zero a Cem blog em junho ainda, mas eu não tinha conseguido confirmar a informação porque a minha fonte disse que não estava certo, a Nissan estava em dúvida, mas ela bateu o martelo no mês de julho. Então, muito em breve, o Marte já não será fabricado na fábrica do Rio e nos deixa como um veículo zero quilômetro. De junho para cá eu comentei com várias pessoas sobre isso e eu sempre ouvi, nossa Renato, mas o Marte é um carro tão legal, por que ele vai sair de linha? Ele é um carro tão bom, por que ele vai deixar de ser fabricado? E é exatamente isso que eu vou tentar responder aqui nesse vídeo, juntamente com a pergunta, e os donos do Marte devem se desesperar, mas antes de falar sobre isso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, marque o sino de notificação e ajude o De Zero a Cem a crescer cada vez mais. É mesmo oficial, o Marte está mesmo nos deixando e quem confirma isso é a própria Nissan. A marca disse o seguinte, como parte natural do ciclo de vida do produto e para a adequação de sua capacidade de produção à realidade do mercado, a Nissan decidiu encerrar a fabricação do Nissan Marte em seu complexo industrial de Resende, no Rio de Janeiro. Então, respondendo as perguntas anteriores, por que ele está saindo do mercado? Tem alguns fatores aí que a gente pode analisar e os que eu acredito que são a justificativa para ele sair do mercado são os seguintes. Primeiro, o Marte é um produto antigo, tem um projeto muito antigo. E claro, se ele é antigo, ele é superado em termos de conforto, acabamento, tecnologia e especialmente segurança. Não sei se vocês sabem, mas o Marte ganhou uma nota muito baixa nos testes da Latina NICAP, crash test, aquele teste de batida, e ele em 2018 ganhou uma estrela para proteção de adulto e apenas duas estrelas para proteção de crianças, o que é uma nota muito baixa. O Polo, por exemplo, tem uma excelente nota nesses quesitos no mesmíssimo teste. Outro ponto que eu comentei já num vídeo anterior, vocês podem conferir aqui no canal, é o custo de produção ficou ainda mais alto por causa da pandemia. São vários fatores, não vou ficar me repetindo aqui, mas um deles, por exemplo, é o dólar alto, a readequação da fábrica é outro, por causa da pandemia, todos os cuidados com os colaboradores, a menor escala de produção em virtude do mercado está vendendo menos. E pense, já falando aí do nosso próximo ponto, o custo de produção alto para um veículo de baixa escala, que vende pouco, já faz o valor do carro ficar insustentável. Pensa, pagar R$ 70 mil no Marte, por mais que ele seja completo, um carro legal, confiável, mas R$ 70 mil é fora da realidade do Marte. E é isso que está escrito no site oficial da Nissan, um pouquinho menos de R$ 70 mil, para a versão topo de linha, que é a minha, que é onde eu estou agora. Só que tem um detalhe, eu paguei menos de R$ 52 mil há menos de um ano atrás, compensou demais, foi um valor super justo pelo que o Marte representa. Mas se o custo dele está alto, se ele não compensa, se ele está ultrapassado em segurança, em tecnologia e em acabamento, é claro, a Nissan vai tirar ele de linha. E acho que a Nissan está certa nesse ponto, a conta tem que fechar. E se ela não fecha, quem paga o pato? O consumidor, sempre, né? E esse custo seria ainda mais alto, segundo uma fonte me disse, se a Nissan resolvesse adequar o Marte à legislação de segurança, Isofix para cadeira infantil, cinto de transpontos para todo mundo, apoio de cabeça para todo mundo no carro, além de um aviso aqui no painel para atar os cintos de segurança, sem contar os controles de tração e de estabilidade, e também para legislação vigente para emissão de poluentes. Não que o Marte polua mais do que deveria, mas são duas adequações necessárias para um projeto antigo, ultrapassado. Então a gente volta em tudo que eu comentei agora há pouco, né? Então a conta não fecha, como eu disse. Logo, o Marte deixou de ser atrativo. Na verdade, ele já deixou de ser atrativo há alguns anos. É só verificar que o carro estava vendendo cada vez menos no Brasil, ano após ano, já tem algum tempo. Então assim, 2019 vendeu menos que 2018, que vendeu menos que 2017, que vendeu menos que 2016. E claro, a conta não vai fechando. De novo, volto para esse argumento. E aí eu pergunto para vocês e me incluo nessa pergunta. E os donos do Marte? Eles devem ficar desesperados com a saída do Marte do mercado brasileiro? Respondendo, não, nós não devemos ficar desesperados. Isso é claro. Tenho que admitir que é um balde de água fria em quem comprou o carro há pouco tempo. Me desanima muito pensar aí no futuro com o Marte, sabendo que ele está saindo de linha. Mas não é de se desesperar. Tem que manter a calma, a tranquilidade para quem comprou o carro há pouco tempo, para quem é fã do carro. E claro, isso é algo natural da indústria, né? Acontece com todos os carros. Vai acontecer com todas as linhas, né? Alguns carros se mantêm por muitas gerações. A Mitsubishi L200 está há mais de 40 anos. Honda Civic está na décima geração. Toyota Corolla já existe há muito tempo. Então são carros que existem há muito tempo, mas é natural na indústria que um carro saia de linha. E o Marte continua existindo. Ele só não vai estar disponível zero quilômetro. Mas ele continua disponível no mercado, né? E para as pessoas que compraram o carro há pouco tempo, a Nissan deixou uma outra mensagem de segurança, que é a seguinte. A Nissan assegura que mantém inalterado todos os serviços de manutenção e reposição de peças para os proprietários das diversas versões do modelo, que teve uma longa trajetória de sucesso no Brasil. Ou seja, o pós-venda está garantido. Ainda mais para um carro que compartilha tantos componentes com outros carros. Eu vou dar um exemplo. Na verdade, eu vou dar dois. O primeiro são os motores. O motor 1.0 do Marte é o mesmo do Kwid da Renault, do Sandero da Renault, do Logan da Renault e do Versa, que agora chama V-Drive, que é o sedã com base no Marte, da própria Nissan. Já o motor 1.6, que é o motor aqui do meu carro, ele é comum, ele é muito mais comum do que o 1.0, porque ele equipa os mesmos Sandero, Logan, que eu já citei, além do Kicks, do Renault Duster e também do Renault Captor. Ou seja, ele é muito popular na linha Renault e Nissan no Brasil, o que dá tranquilidade em termos de manutenção. Outro ponto que é muito comum também a esses carros, com exceção dos 1.0, é o câmbio automático do tipo CVT. Ele é o mesmo para toda a linha. Então, são dois itens que são tão comuns que facilitam a manutenção e dão mais tranquilidade para o dono de um Marte que está saindo de linha. Galera, então, voltando aqui para o banco da frente para a gente entrar na última parte aqui desse vídeo, para encerrá-lo, o Nissan Marte foi o primeiro carro da Nissan a ser fabricado no Brasil na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro. Ele foi lançado em 2011, mas ele só foi virar nacional em 2014, iniciando aí essa fase da fábrica carioca da marca. E lembrando que em 2014, ele foi reestilizado, quando virou nacional, ganhou a carinha que ele tem hoje, diferente de quando ele foi lançado em 2011, que era um pouquinho mais feio, mas isso é subjetivo, né? Então, em Resende, no Rio, a marca vai produzir o Kix e também o Versa V-Drive, que é o Versa antigo, que mudou de nome, já abrindo espaço aí para a chegada do novo Versa, ainda em 2020. O Kix muda no ano que vem, em 2021, no primeiro semestre, enquanto o Centra muda no segundo semestre de 2021, deixando um possível novo Marte para 2022. Mas a chance da gente ter o Marte europeu, que é muito legal aqui no Brasil, é remota. A chance maior é da gente ter o Magnite, conforme antecipou o amigo Marlos Nevidal, do Auto Segredos. Esse carro é basicamente um Renault Quint, só que mais legal, um pouco maior, mais bem equipado, mais interessante. Ele seria uma versão desse carro, mas totalmente adequada e pronta para o mercado brasileiro. Galera, curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, via Facebook, via WhatsApp, ajudem aqui o canal a crescer e para os donos de Marte como eu, muita força nessa hora, eu literalmente entendo o que vocês estão passando e vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço, tchau!